Eu já tava me dando raiva já dessa merda, eu sou do caralho Sobre a discussão de Messi e Pelé, você tá ligado que só no Brasil, ah não, tá de sacanagem Pelé é pica, foda-se Tá decretado Opa, blendão pro canave, eu gosto Eu gosto muito Esses heróis, pior que deve ter uma galera no chat banhando, foi mó rapaziada Cara, eu gosto de futebol, eu tô acompanhando mais agora recentemente também e empolgo Cara, gosto de blend, hein, mano Eu gosto muito Cara, blend é um boneco bom de carregar jogos, velho Vamos falar de anime, mano, e Freer, hein Meu anime, top 2, meu top 2 Ele é tão bom assim? É muito bom Aqui eu vou ficar quieto, então Isso que é foda, mano, isso que é foda Eu consigo falar de todos os assuntos, mano Tá ligado? E de nenhum eu entendo Profissional em falar água Sim, é bizarro, mano, bizarro, velho Você é muito foda, velho Eu queria levantar um assunto aqui, importante, velho Dudão, qual a sua opinião sobre o nick do Nicoloff ser Nico-Niconi, velho? O Nicoloff Esse cara é cringe, mano Esse cara é cringe O Nicoloff tem cara de curtir um anime, assim É, ele assiste o cara, velho Ele tem cara, corpo, barriga, tudo Tem coleção de bonequinho de anime, né? Pra caralho Não é bonequinho, tá? É action figure Fala direito Fala direito, Eric É Max Steel, né? Max Steel de anime Eu tenho meu action figure aqui, Dudão, ó Action figure do véio Eu tenho dois, ó Qual que é o apelido meu e do Brucer? O chat sabe Não sei Que é isso, né? Que é isso, que é isso? Chico e Teco, mano Ah, Chico e Teco Você tem um Chico e Teco aí? Pior que amanhã vai ser Chico e Teco, né? Ah, não é o Dudão? É tu e o Brucinho, ó Caralho 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 Pô, tô com saudade do Brucer, né, velho? Agora o cara só tá andando com esse shake Ele volta amanhã já na DCK aí, porque tá com saudade do Brucinho aí Eu tenho dois, ó E eu tenho o outro, que é o meu boneco preferido Só que a espada dele caiu, ó Tá sem a espada Você sabe qual que é esse aqui, ou é o KT? É o Tranks? É óbvio, pô Nossa, brabo, eu gostei O Tranks é brabo O Tranks é brabo Dudão e Aces Vou participar de um campeonato jogando no JAD Poderiam me dar umas dicas de como melhorar a comunicação? Cara, ó, no geral, o Dudão fala sobre o JAD Carry No geral, assim, cara, um time coletivo É, tenta botar o seu time todo na mesma página, tá, cara? Tenta fazer eles entrarem no consenso um minuto antes da play Então, pô, o Drake vai nascer daqui um minuto e meio Fala, guys, a gente quer esse Drake Você planeja antes, tá ligado? Principalmente no time amador, é muito importante o planejamento, mano Agora pra AD, Dudão, você tem a dizer pro Guilherme aí? Mano, fala muito não, mano Foca em farmar, mano Tem que ter mais de 100 de farm a cada 10 minutos, mano Farmando bem, mano, seguindo os jogos Não precisa nem comunicar muito não, mano Mano, eu vi um feedback da hora que o Titã falou sobre Sobre a comunicação da Luz Que eu achei uma parada da hora que ele falou E o time da Luz ficavam falando muito sobre o que eles queriam fazer Só que eles não falavam sobre o que o time adversário podia fazer Ou o que eles acreditavam, tá ligado? Assim, o que podia rolar do time adversário, né? Então eles não comunicavam coisas, tipo assim Pô, a Real tem flash ou não? Antes da fight começar, que ele deu esse exemplo, né? É importante E antes da fight começar, é importante alguém lembrar Gente, a Real tá sem flash, tá? Então, se a Real tá sem flash, pô Isso aí passa batido, tá? Ele quer Você sempre conhece a comunicação, passa batido, né? Eu acho que é importante você saber como os caras... Olha ela aí, Dudão Falei, hein? Sabe muito, mano Falei, falei Cara, ele já sabe muito no LoL, mano Ele tá sabendo muito de Legends aí Falei, falei E eu falei que seriam os top 15, eu botei a JTG no meio Eu sei que o Huler tem essa Kalista, né? Tem, ele é bom O Life é bom de Pyke, viu? Dito isso Mano, eu e o Eric Cat já falamos dessa match 15 vezes aqui Eu vou ter que falar mais uma vez Eu não gosto de Carson contra Brand, velho É, não gosto, hein? Essa match é muito chata Brand é muito roubado Era e a P.I. Cat E do Insta da 0, JDG aqui, guys? Cara, acho que sim Mas acho que se a JDG... Se bem que, velho Eu acho que esse conceito de Kalista não escalar muito Também é meio bobo, né? Esse conceito só existe quando o AD inimigo dá um escape absurdo E ele tá na frente, galera, ele cat E, mano, é que, guys Uma coisa importante que você tem que gravar é que eu faço a scaling, velho Só a scaling Se não tem lane phase no cara que tá na coisa de scaling Ele não vai escalar, tá? Ele vai tomar uma zumball É assim que joga o jogo com a P.Q, velho Isso é muito importante, velho É, não, só isso Tipo, assim Pô, se tu for decidir quem vai ganhar o jogo Vai ser no scale da Kalista contra o scale do outro AD A Kalista vai perder sempre, né? Mas a Kalista não é pra escalar mais do que o outro AD, tá ligado? Tipo, ela tem uma utilidade no jogo, pô O ultimate dela dá engage Fala o outro AD que era o ultimate da engage Tão bom quanto o dela Nem a Ashe dá engage também Não tem Ah, se eu ia falar a Ashe, só que não é tão bom Tipo, pô, a Ashe tem QSS Tem cadinho, tem bota de MR Tem tenacidade Tá ligado? O da Kalista, ela joga o engager Na frente dos caras, tá ligado? Já dando engage Que champion tem esse Consegue garantir o smite também, pô? O Kalista garante o Drake só pelo passivo do E, tá ligado? Do stack-up Tá bizarro também Impressão absurda depois do jogo Tem coisa melhor que tomar Kalistinha no time que ser no jungle É Você puxa o HP do objetivo ali com 2k e acabou, velho GG Impossível errar o smite Cara, eu acredito aqui que a JDG tem um early melhor, hein Um early melhor? É, tirando o caçante ali, mas se o caçante ficar suave Sei não, hein É, o problema é o pike, né É, tem uns pikezão É Começando ali no bot Nossa, velho É, eles puxam o começo, né FX É Free, free, free Acho que até o 3 ali estar, né Eles não forem da 3d side? É É É, eu acho que assim O pike acho que é a chave aí pra FX tentar fazer alguma coisa Perdeu XP e o pike, hein As 3 primeiras waves do bot aqui vão ser mais da FPX, não? No mundo normal, né Não é? O que é só isso? Sim Bom pouco Se pra você Zayrah ainda é o jungle mais forte no meta, ou já mudou melhor? Cara, Zyra, ela é o jungle mais chato de se jogar contra atualmente, né, por causa do feed dela. Não existe um jungle no mundo que, aos 3 minutos, tá na tributha do bot, tá ligado? Não existe isso. Só ela. Acho que não sei se é o mais forte, cara, mas é o mais chato de jogar contra. Lembrando que próximo patch aí, 14.15, 14, 15, 14, eu acho, não lembro. Vai ter 7 jungles nerfados, viu, guys? Vidali, Brandy, Lilia, Kindred. Tem muitos champions nerfados. Então o meta vai dar uma chiquitada boa aí. O Wyvern, o Wyvern não pisa os 3 minutos no Rio, não, mas o Azar é que tá mais rápido que ele. O Wyvern é que foi rápido também. Ó o Pyke, ó o Pyke. Caramba, velho. O Yagal jogou bem ou o Pyke jogou mal? O Pyke jogou mal, o Pyke jogou mal. É, eu fiquei até em dúvida ali agora. Foi estranho, né? O Yagal não flechou, ele ficou, tipo... Ele deu uma bugada. Caramba, meu Deus. Ai, o Pyke jogou muito agora, velho. O Yagal morreu. O Alistar morre também. O Alistar morre, o Alistar morre. Morre também. Ou. Ei. Tudo? Meu Deus. Tem um 2 aí. O Yagal era bom, mano, falei. Ou. Mas, Abdom, a Play, a ideia da Play foi muito boa, porque o Alistar ia combar e o Brand ia combar insta o cara. E eles iam ir dar IK no maluco de cara. O Pyke hookou o Brand na hora, velho. Na hora. Na hora. Olha o que o Leite, em vez da FFX, fez com o jogo, velho. Olha como o ritmo no canap, tá ruim. Olha a diferença de parma na jungle já. Body gap. É. Exato, velho. O jogo aqui vai ser pegado, viu? Sim. Esse Carlos atrapalha muito a Tristana na side. Aqui foi? Calma, guys. Não, acho que não. É um Pyke do time pior, mano. É. O Pyke é um campeão que você tem que snowballar muito, velho. Se ele ficar um pouquinho atrás, ele fica inútil no jogo. O Pyke hookou, ainda tancou o Kedo. Sim, sim. Jogou muito, jogou muito ali. O Brand tá muito atrás, velho. Caralho, level 5 contra 3, mano. O Canabra não valeu pra esse jogo aqui, mas não, velho. Sendo bem sincero. Caralho, mano. Caralho. 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 Nossomap vai bater... pegou 6 e o Iagal tava querendo fazer a troca porque ele pegou 6 né nossa o Canave tá 2 level atrás nossa o Canave não tem campo nenhum na jungle, meu Deus que abalo o jogo tá bom o Life tá jogando bem ele é muito bom de Pyke agora combaram ele o Canave vai pegar essa XP agora o Missy não sai aqui e deixa o Canave sozinho não pra pegar a XP caralho é pior que Insta Zika né mano vamos parar mano, vamos parar de elogiar os caras velho parou caraca mano, o X tá jogando muito aqui mano, sério mesmo vocês não acham galera? acho muito, acho legal vocês não acham? mano se der mole aqui mano o Canave vai carregar esse jogo velho não é porque ele tá 3 levels atrás 2 agora tá ligado? não era Calista Letality aqui não véi acho que não tem mais essa Calista Letality aí não não, o que que mudou nos patch aí, tô por fora a oportunidade foi nerfada né o item de Letality mano o Life tá level 4 ainda mano olha o gap que tá rolando na jungle que que é isso mano ah mano, o X tá que ele não morre guys não tem como mano de verdade ele morre umas 3 vezes velho mano foi só vocês falarem que o meu Deus morre mesmo não Dudão eu falei brincando caralho isso foi muito ruim pra pra FPX pô eles vão pegar a Drake ainda Played for Guler Canave conseguiu pegar uns campos o que é isso pô calma guys, calma calma, calma 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 Qual a vantagem? Tô dando no P.O.R.K. ali, praticamente, né? No Care. Será que ele quer rega? Ah, rega. Não, o K.O.R.K. está muito forte também, ó. Esse nível aí, velho. Não vai ficar com Gold na frente, mas... O K.O.R.K. está gigantesco também. A play que ele solou a Trissona. O K.O.R.K. está 200 de Gold na frente, o... Não, mas a XP conta muito pra K.O.R.K. Caralho, que solada feia, mano. Foi feia. Meio broxa, né? Meio... O Milky Way andando pra trás, mano. Pô, rapidão. Aqui esse dive era só o Milky Way ter pegado o agro, né? Sim, total. Nossa, velho. Eu acho que esse dive era ruim, mano. Ele estava sem mana, mano. Não, mas era só ele pegar o agro, pô. Ele tinha duas, três bolinhas, pô. Ele ligava o E, trancava. O Renekton podia ficar um V1 ali com o cara infinito. Era só ele trancar três hits da torre. Opa. Nossa, não deu pra combar. Caramba, ele pintei na cidade o Life. A nave foi devagar, né? É, não tem tenacidade pro combo dele estar. A Kaisa tá quase vinte CS atrás e tá com o My Gold ainda. O resto. Dá tempo de você dar o Q de Brand e você dar o E antes do Q chegar no cara? Sim, sim, sim. Esse é o combo do Brand. Sim. Tem que estar perto dele. Não pode estar muito longe. Não, tem que estar longe. É, não pode estar muito perto, não é isso? Sim, sim, sim. Falei o contrário. My bad. Se estiver perto, o Q chegar logo no cara. Ele chega logo. Falei igual o Charles agora. Isso, 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 isso. Sim. Um combo que os caras fazem de Brand também é jogo Q, Flash e dar o E. Tá ligado? Nossa, é hype, velho. Pô, é porque o RAND do E é menor que o Q, né? É. Caralho. É, então acho que eu sou realmente muito ruim de Brand, velho. É. Pô, lefaram o meu Brand lane, mano. Eu jogava muito de Brand mid e AD carry. Vamos mudar o passeio do Brand no próximo patch. Vocês deram uma olhada no Twitter ou não? Não. Não. O que vai fazer? O que vai fazer? Ah, ele vai queimar a rosca de curioso agora. Ei, 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 ei. Toma aqui. Ai, ai, mano. Tomar no cu, velho. Caralho, essa foi boasdinha, mano. Essa foi genial, velho. Olha, ele tá tá seis, hein, mano. Caralho, mano. Puta que pariu. Tá seis, vai ter que botar, mano. Caralho, que foi essa? Caralho tá com o poder da Zika forte, né, mano. Falei, o cara tá seis. O cara tomou em cá. Aí... O Elcat falou, nossa, mas o Milk QA já deixou de ser esse jungle bom todo. O cara tá level 9 contra 7. O canal, né. Foi só falar, viado. Foi só falar. Mano, o Leitinho azedou aqui já. Seis larva. Gap na jungle. Dois níveis. Ai, caralho. Essa foi foda. Foi insuportável jogar side contra Pyke e Koki, mano. Vamos ver se eles vão ser bons o suficiente. Acho que a FPX é um time que entende como se joga o jogo, tá ligado? Aqui eles tem que jogar full side com o Pyke e o tio do Karpus, tá ligado? A Tristana não vai ganhar nunca do Kork por causa disso. Ainda mais que o Kork tá gigantesco. O Renekton vai ter threat pra matar o... O... Caçante toda hora. E a outra comp não tem tanto engage, né. Tipo assim, o engage dos caras é o Alistar, que tipo... Né? O engage do cara é com flash... Não. Não é igual Nautilus tal, uma Leona, que tem engage toda hora. Parece que esse jogo tá bem bom pra FPX, mano. Bem bom. Será que finalmente vai ter uma série 2x1? Tem chance, mano. Ah... 10. Puta... E Pyke é muito counter de Alistar, tá ligado? Mas eles ganharam o jogo naquele Leite Invade, ó. Nossa, o Mr. Jornal. Tem com o Pyke? Ah, não pegou aqui o... Ele pegou? Ele pegou ou não pegou? Não, pegou. Não, pegou não. Mas o Leite Invade que eles deram mudou muito o ritmo do jogo da JDG, véi. Os caras tão perdidinho, mano. O cara não tá fazendo nada no jogo, véi. Ah, tem que fazer, né, Pedro? Ele ganhou muito o campo e depois rolou aquele Skims que ele ainda morreu. Sim. O jogo passado também tava bom pra FPX. Ah, mas por muito pouco tempo, né? Uma vantagem muito pequena. Essa daí é uma vantagem muito grande, pô. 3k de gold, veste larvas, comp boa. Tipo, a comp faz sentido, tá ligado? Apesar de ser uma comp difícil de jogar com Pyke depois, mas pô, estão 3k de gold na frente. A gente tem que jogar o KO, então, a gente tem que jogar o seu jogo. Já vai jogar o jogo de jogo de jogo. Esse jogo é o jogo da FANTX. Daqui a fim, quando a gente não lenta, a FANTX pode ir fazendo o jogo de jogo de jogo. O jogo é um jogo de jogo de jogo de jogo de jogo de jogo. Não dá mesmo esse corte, mano. Mano, são 14 minutos, o cara tá quase cagou. Estou estacado muito rápido, isso. Ele vai espicar muito cedo no jogo. Já tá espicado, né? E tipo, um dos melhores jogadores Que é o ruler, tá de calista Mano, que não tá forte E não pegou uma killzinha ainda Tadinho Os melhores é o ruler não tá forte Aí vai lá agora Vai, pum, mata Pô, o Pyke descendo aqui Out do Kartus, hein, mano Segura esse dive, velho Já respeitado Nossa, o cacete só corre aqui não Com o ult do Kartus Eita O René que tomata os dois aqui, mano Tá Bem jogado da Fx, né E o Kartus pegou duas assist, mano Caralho, mano É isso ainda, né Você ganha esses pedacitos mesmo longe Ganha, né É É igual o Minion, né Se você matar, você ganha meio de longe Próxima season, JNG e Hulia Nem ferrando, mano Pior que eu vou te falar Eu acho que a bot lane da Da... 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 Gen-D Da Gen-D Ela é muito boa Mas eu acho que eles não conseguem peitar uma bot lane de early game, mano Tu sente isso, velho? Eles tem muita dificuldade de jogar contra a Tess, mano Eu acho que esse MSI, por exemplo, o meta tava muito bom pro ler hands, né? Agora, se o meta começar a aparecer mais coisinhas de lane, assim, pro suporte, né? Eu acho que vira fica bom pra ter um até o meta, né? 3 levels na jungle. Minha 1. 2. 2 levels completos. Ah, esse jogo aqui, ó, o cara vai ficar feio. Nossa, essa tocha, essa tocha no... no... no Katos faz muita, muita diferença, mano. Tosha e Liandre. Quando você tá forte no tocho... Eita, no jogo consegue tirar a tocha muito forte. Bom flash no Milky Way, ele é de raro aí. Ia mesmo. Ah, nossa, deu aqui dano. Ah, é isso? Ah, tem ult não, o Life. Mas... Mas... Nossa... Não tem ainda. Caramba, que jogo é esse, mano? Caramba. Nossa, importa o que aconteça, do nada tá o Huller dando gap em alguém, né? Eu prefiro o brand de cometa do que ele trocou o card. Ele pegou provavelmente a causada no game. Gastaram 4 flashes, Waze. Mano, esse jogo aqui tá picado. Ah, cara, para. Meu Deus, mano. Ô, sério. Calma, tô brincando, calma. Ah, vou passar mal, mano. Se esse jogo aqui não tá bom pra FPS, eu sou maluco, pô. Não entendo nada de LoL, mano. Vério mesmo, mano. Tá muito ganho já, pô. Não, tipo assim, se não tá bom pra FPS, eu não entendo mais nada de LoL, mano. De verdade, mano. Vério, verdade. Já acabou esse jogo já, Du. Seis veste larvas, mano. Ah, vai se matar aqui, pô. Ah, apareceu. Nossa, tomara ter dois emits. Por causa disso aí. Eita. Cacete morre aqui, não. Não aguenta segurança, não. Vocês querem muito zikar? Será, mano? Será que eu falar que o jogo tá ganho? O cara lá da China, ele ouve, mano. Entende? Ele ouve, aham. Ele ouve, né? Rapaz, o chat é a gente. Se depender do chat... Aí tem que ficar mudo na live aí, que eu não tá desse jeito. Porque, Du, não. Eu tive que... Na minha live tinha uma opção de... Sei lá, com 15 mil pontos na live lá de assistir, tá ligado? Os caras tiverem mutado durante 5 minutos. Tive que tirar a opção. Ah! Tava me zaralhando lá na live. E aí? Guys, esse jogo... Essa opção é da hora, é da hora essa opção. O problema é quando você tá fazendo uma live. Pra muita gente. Pior que o Kartos sendo o único AP do time dá muito dano, né? É igual o Brand sendo o único AP do time, né? Tipo, os caras não fazem nada de MR. O negócio só vem... Mano, que bizarro. O Milky Way tá 2 níveis no Kartos desde os 5 minutos de jogo, velho. Isso é muito triste. E em alguns momentos tava triste. Sim. Mas é bizarro como a nossa boca também é um boquinha de caçapa, né? É só a gente falar, pô, o Milky Way tá jogando mal. Três níveis. O Kanabe, tá ligado? Sim. Exato. Mano, como que a joga... Vamos supor que a gente é jogada DG, Dudão. Como que a gente viraria esse jogo aqui? Team fight, mano. Tem algum gap? Só fight? Team fight, mano. Team fight aí com a lista tomando o hook do Pyke e jogando bem depois, mano. Toma o hook do Pyke, flash é combo Kartos, o Brand comba todo mundo, mata todo mundo. Eu acho que é o único mundo, não, velho. O problema é que Kartos é um bom pick esse jogo, velho. Tem um monte aí pro Squish lá, mano. Mesmo que se a fight fique boa pra jogar DG, é muito difícil que os caras ganharem, mano. Tô quieto aqui, velho. Eu tô sentindo que a L-Cat tá um pouco nervoso, mano. Eu não sei por quê. Você tá nervoso, L-Cat? Eu tô suave, cara. Tá suave? Ah, então tá bom, então. Tchau. 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 Pô, o Kartos ficou legal, né, no game agora, né? Ficou. Ficou legal demais. Caraca level 13, vai pegar 16. Pô, Pyke é aquela coisa, mano. Eu acho que Pyke, quando o time... Ainda mais quando o time pior, igual o Dudes falou, é quando tá atrás, mano. Parece mulher com a menos. Mas quando você snowballou de Pyke, velho, parece que um maluco, né? Ó, Renekton tá bem vitorioso na LPL, viu? Os últimos cinco dias que eu fiz a LPL aqui, mano, apareceu bastante Renekton e a maioria dos Renekton deu um V9 no jogo, velho. A gente assistiu um Renekton ontem dando um V9, velho. Mas o Pyke... Ai! Puxa esse Brand, ele era a Battle, hein? Era o Valer de Renekton? Acho que era o Valer de Renekton. O Pyke nem tem item, é. Não, o Pyke nem tem item, gente. Mas assim, o fato deles terem um mapa e tal, o Pyke é muito chato agora, né? É. O Snowball não é no Pyke, né? O Snowball é para eles poderem matar todo mundo, tá ligado? Eles jogam side, o Pyke joga na side. Nossa, e Kalista joga side também muito bem, né? Eu gosto muito dela pra jogar side. Tá vendo? Olha onde o Pyke tá tirando a side, gente. Tipo assim... Mano, o Life tá dois níveis atrás, né? Como que esse cara tá dois níveis atrás, meu Deus? Ele não saiu da lane, né? É. Isso, vamos ver um aqui. Renekton do Enhacunt do Kato. Ah, mas a Trissana tá chegando. Rapaz, morreu. Nossa senhora! Tem DP do Cork? Tem DP do Cork? Tem DP do Cork? Morreu já. Ih, DP do Cork. Morreu, morreu. Ó! Ó! Nossa! 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 É! Meu Deus, o Deokidan não matou o Canavi. Tá bom, o Drake. O Drake, né? Vou passar mal! Vou passar mal! Calma, Dudão! Calma, Dudão! Calma! Olha, Dudão, o Drake aí. Com o maior rei de competitivo. Ah, esse Drake é uma delícia! Esse Drake é uma delícia! Esse Drake é uma delícia! Esse Drake é delícia! Ainda mais que o Relay começa a parar de fazer efeito! O Relay parar de dar slow! Legal! O Relay parar de dar slow! Bom... O primeiro game é tranquilo. É! Mano, fazia tempo que eu não assistia um 2x1, tá? Calma! 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 Fazia ou não? Faz! Faz tempo! Ah! Ok! Vay? Pô, não entendi por que ele flexhou na tostana, mano. Porque ele só no desceu agora de boa e matou o caçante por zero, tá ligado? É, eu não entendi também, não. Tipo, ele deu o humiliou, tá ligado? Chegou agora no time ZZZ Que é mostrar que ele é o brabo É Tipo, se ele só fica de boa Se ele fica só de boa pra baixo Ele mata o caçante Ah lá Nossa, ele tá de Black Cleaver, né? É, agora Nossa E vai vir tu também, filho É que ele não sabe estar o resto, porque Puta, Cartus Não mata, né? Você vai roubar? Será que o Canave rouba? Ih, o Canave tem flash, hein? Pararam Nossa, não fliparam Adultos, tá? Que bom, assim, adultos, sim Morreu? Não, morre não Mas era carinha O Canave não morreu, velho? Era carinha da LPX flipar esse jogo, ganha Ele agora perdeu o jogo Nem brinca, mano Nem brinca, mano Nem brinca, dog Ai, mano E o pior é que quando o Brande Ele dá esse flash Ele smita e ele uta no meio do bololô Tá ligado? Tá todo mundo juntinho ali, velho Nossa Mano, não brinca coisa séria, mano Nem brinca, né? Cara, eles têm que tirar o flash do Brande Se eles tiram o flash do Brande Eles fazem barulho muito boa Nossa, acho que cai muito rápido esse barulho Nem dá tempo do... O Brande chega não Caiu, caiu Chega não, chega não Chega não, chega não Seria errou smite aí, não tá? Flash combo, flash combo Ah, ele não tem flash Ah, mano Vai a merda, vai voltar toda aqui, não Vai não, vai não Então, acho que a FP... Nossa, Deus, olha o DuckDun O que é isso, DuckDun? O que você fez, o filho Vereou o Renegro Nossa, o que é isso? Se o Renegro tivesse... Se o cara tivesse... Ah, foi ok, né? Foi ok Vou passar mal Tu viu ontem no tweet O Mono Shinzau que estompou o T-Nose O Team ficou 0,8 Que isso, não tô ligado nisso não Mono Shinzau mid? Eu vi, tem um doente Mono Shinzau mid aí Cara, não sei se é o mesmo, mano Mas eu joguei contra um cara de Shinzau bot Mano, a The Carry, o cara também me foguetou, mano Mano, tem dois caras... Tem esse cara que é main Shinzau mid Que eu não lembro o nick dele E tem um cara que ele joga Shinzau top Há muito tempo aí Não sei se você já caiu com ele ou não Qual que é o nick do T-Nose? É T-Nose BR1 ou BR2? É BR2, não é? É BR2 aqui que é mestre, né? Sim É o T-Nose BR1? Não, não achei... não é nessa conta Foga a conta dele? É BR1? Não sei, né? Eu acho que é BR2, não é não? T-Nose BR2 É BR2, é BR2 mesmo, ele que é T-Nose BR2 Aqui ele joga Tem nenhum jogo contra Shinzau aqui, não? Ué, mentirão Totalizando aqui a... Pior que tinha um cara... Esse bagulho de nick aí, mano Os caras usando nick fake Tinha um cara usando nick do Red Doom E sendo racista na solo aqui, velho Massa, mano Eu acho que pra player tinha que ter... Tipo, licença do nick, tá ligado? Ninguém podia ter o nick parecido Tipo, a Red tinha que trocar Era importante Team carry é muito bom, velho Oh, ó o missing aqui Nossa, primeiro reset do Pyke Vamo... F-P-X Cara do nada virou Raul Chil Ah, que isso? Eita, matou Matou Meu Deus, quase Um segundo, mas... Nossa, mas tá muito gold na frente aqui Bom, aqui eu vou cravar Pra mostrar que Zika não existe É impossível até... Também Aqui eu cravo, mano Não, é sério mesmo Não, é sério mesmo De verdade Se minha lancha aqui, mano Cai Beleza, eu assumo Eu assumo esse risco Eu assumo esse risco Aqui a F-X É impossível perder, mano É impossível Eu assumo esse risco, mano Eu assumo esse risco também Os caras do chat Para, mano Os Zika Não, eu... Eu corto, mano Eu corto, eu corto Guys, o Milky Way tá 3 níveis na frente É impossível, velho O kart... Dando base do kart No 16 é muito alto Ah, ele tá sem flash, mano Ah, o Milky Way vai roubar aqui ainda Não roubou, meu Deus Eu tô preocupado por aqui É que eu tô preocupado também Rapaz, mesmo 3 caras de vez na frente Quase Ah, uma life Vai dando um chase maneiro, mano Acho que dá pra dar um chasezinho assim Mas eles... Ah, o Renek tá muito longe Ah, mas vai botando os caras O cara pra trás da base, mano Sim É, não sim, vai puxando mid, né Por que ficou um silêncio de nada, guys? Tô todo nervoso, mano Guys, eu falo Ih, tá porra Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Ih, parou Chegou, você não tá não Morreu também, morreu também Morreu também o grande Ih Eu falo, mano É, chat Eu falo, eu falo Desse, desica não, mano Impossível perder, mano Aqui é impossível perder, mano Pode cair um raio, mano No computador da FX Pode cair um raio, mano Que não perde Aqui é leitinho gap Leitinho gap E fala que o leitinho Azeite do aí, Ericat Antes do game começar Antes do próximo Também eu vou falar, né Fala essa porra Que roubado Olha o Missing Trollando, de novo Olha o Missing Do de ralo Olha o Ericat Deu um suspiro De alívio, né Ai, ai Ai, ai O Ericat tá ali O Brady tá 3 level atrás Minha Kalista não pegou um objetivo Tô jogando que eu tacar Sem equipe da Rick's Drinker Ai, ai Poxa dos caras Tem todos os itens do jogo Caralho, é o Milky Way Aze, eu quero leitinho Eu quero leitinho Ai, ai, ai Galerinha Caralho Azeite não existe Ah, essa malemolência Eu sou hater Não, aqui foi exagero Ele já tem um item de mana Porque ele pegou outro Pelo cooldown do Uchi, né Que ele pega Mas não é o outro Não, duas Eu acho exagero, pô Sou hater, sou hater Era Rabadon Rabadon aqui ia ser, porra Ia ser até Void, pô É Void, já que tem É Void também era bom mesmo Muda algo? Ah, mano Não muda, né O jogo tá muito bom Mas assim Se ele perdeu uma fight Ele gastou um item à toa, mano É, não, então CDR do Uchi É normal, né É o Missing Que nem um bot paradinho Eu entendo Você não pode fazer um item Só por um status dele Que é CDR do Uchi Porque, por exemplo CDR mana Pra ele, já tá ruim, já Tá, gastou uns zonias Cara, ele tirou Nossa, nada a ver Esses zonias do Canave, mano Muito lixo Foi, foi, foi bem É, quem já desistiu Nossa, o René Que tava da GG Mataram a toa O Missing O Missing do Cork, dude Cê tá foda E é isso, Life Quis parar pra dar GG lá, né Ai, véi GGF, peixe Vamo, Brasil Obrigado, meu Deus Vamo, Brasil Vamo, Brazil Vamo, Brasil Obrigado, Brasil Vamo, Brasil Vamo, vamo Defㅠ Vamo, Brasil É, Brasil Vamo Vamo Red Cid Vamo 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 Vamo